O movimento Atingidos por Barragens, o MAPI, é um movimento popular brasileiro surgido a partir do fim da década de 70, no século passado, com o objetivo de organizar os atingidos pela construção de barragens para a defesa dos seus direitos. O movimento surgiu a partir das mobilizações de agricultores contra a construção de usinas hidrelétricas na região do Alto Uruguai, nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, mas logo se viu que o problema não era local, mas nacional. O MAPI nasce oficialmente em 1991, na luta pela criação de uma política nacional de direitos dos atingidos, a formação de um fundo de auxílio para reparar os prejuízos das pessoas afetadas pela construção de barragens e é contrário à construção da usília hidrelétrica de Belo Monte e outras barragens na Amazônia. O MAPI é um dos movimentos mais atuantes em prol das famílias atingidas pelo roubimento da barragem na região de Mariana, Minas Gerais. A campanha com a hashtag Somos Todos Atingidos causou mobilização de artistas e da população a fim de tentar amenizar toda a tragédia ocasionada pela Samarco, que até hoje, dois anos após o ocorrido, não tomou providências suficientes às vítimas. Ser atingido por uma barragem é perder a sua terra, a sua casa, o lugar em que se cresceu, onde se pescou, onde se plantou. Barragens muitas vezes matam famílias, sejam por tragédias que assassinam pessoas, sejam pelas mortes em vida de quem segue sem perspectivas. Em meio à tristeza dos problemas, floresce junto ao MAPI a arte das arpigeiras, retratadas no filme Arpigeiras, atingidas por barragens bordando a resistência. No Brasil, o MAPI introduziu as arpigeiras em oficinas com o objetivo de dar visibilidade às mulheres atingidas, essas batalhadoras, e cria um mapa da violação sofrida por elas no processo de construção das barragens. Eu chamo ao palco para receber o prêmio João Canuto de Direitos Humanos, Alexânia Rossato e Andréia Neiva, representantes deste importantíssimo movimento. Em nome do movimento dos atingidos por barragens, o MAPI, nós agradecemos imensamente o carinho dos companheiros e companheiras do MUD, nosso movimento irmão, também que nessa luta que travamos em defesa dos direitos humanos, dos atingidos por barragens, da população atingida por barragens no Brasil, nosso prêmio, ele é um reconhecimento histórico pela luta que fazemos há tanto tempo no nosso país, mas também nessa noite, eu gostaria de dedicar, em nome do movimento dos atingidos por barragens, esse prêmio, aos sete companheiros, cinco mulheres e dois homens, que há sete dias fazem greve de fome, lá em Brasília, contra a reforma da Previdência, que está sendo posta em análise e votação pelo governo Michel Temer. Eu sou atingida pelo crime da Samarco, Vale, BHP e Renova, e gostaria de aproveitar o momento e convidar os companheiros e companheiras para se somar conosco nessa luta, porque o gigante é grande, mas junto nós somos o Davi e nós vamos vencer essas empresas truculentas que entram nos nossos lados, nas nossas terras e nos expulsam sem nenhum direito. A possibilidade de sair de nossa terra, sair do lugar onde nós fomos criados, criamos nossos filhos. Nós lutamos com todas as nossas forças, com todas as garras, para que isso não aconteça, para que não haja barragem no Guapiaçu. E convidamos todos vocês a estarem lutando com a gente, a estarem olhando por nós no Guapiaçu. O município de Correntina, região que fica no extremo oeste da Bahia, que faz divisa com o estado de Goiás. E nós estamos na região que é considerada hoje pelo governo brasileiro como a última fronteira agrícola para a expansão do agronegócio. E nós fazemos um enfrentamento direto a essas empresas do agronegócio que roubam as nossas terras, que roubam as nossas águas, roubam as terras através da grilagem, roubam as águas através dos licenciamentos de outorgas. E nós, camponeses e ribeirinhos, não temos outras saídas se não nos levantarmos, se não resistirmos. E aí, no último dia 2 de novembro, os ribeirinhos da margem do Rio Arrojado se levantaram, ocuparam a fazenda e alvejaram o sistema de irrigação. E demonstra esse enfrentamento concreto que existe e a divisão que existe na sociedade, a luta de classe, os trabalhadores combatendo as empresas do agronegócio que representam a presença do capital na nossa região. E a gente acredita que defender a água, defender a vida é uma obrigação de todos nós, porque é defender a soberania do país. A luta pela água deve ser a luta de todos os brasileiros e brasileiras na luta pela soberania. Águas para a vida, não para a morte! Águas para a vida, não para a morte! Águas para a vida, não para a morte!